Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de best 2021. Mobile, rapaziada! Estamos aqui com uma nova série rumo ao Pro. Exatamente isso, rapaziada. A gente vai tentar aí ser um Pro Player. Será que a gente vai conseguir, rapaziada? Tudo é possível. Lembrando que se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Para quem já é meu inscrito, meu parceiro toca aqui. Tocou? Porque vocês são os melhores inscritos do mundo. E outra, já amasse esse like aí, porque quanto mais like que tiver, aí que eu vou me empolgar para trazer essa série aqui para vocês. Beleza? Então, mano, vídeo 1. Lembrando que a gente vai estar aqui na nossa conta principal rumo ao Pro. Na verdade, galera, deixa aqui nos comentários o que a gente pode colocar. E lembra que eu coloquei lá rumo ao Top 100? Rumo ao Top 100 ficou meio... Vamos colocar um nome aí. Vou deixar por conta de vocês, tá? Então, essa é a minha indicação. Beleza? Seguinte, pessoalzinho, pessoalzinho, pessoalzinho. O que é que a gente vai fazer? Aproveitando que a gente está aqui... Vou colocar aqui na ranqueada para vocês darem uma olhada. E olha só, nós estamos bem longe, né? Obviamente que são os globais. Os caras estão topo demais. Nós estamos aqui... Nossa, longe demais, neném. Vamos ver como é que a gente está aqui. Nós estamos aqui com 1.126. Galera, qual que é a meta do Negrete aí para tentar virar um Pro? Acima de 1.300, para mim, já é um Pro. 1.400? Vamos colocar 1.400? E eu quero... Até o final do ano, cara, eu quero treinar. E nós estamos no mês 4 até novembro. Acho que não vai dar tempo, né? Porque vai vir um PS 2022, né? Mas antes do PS 2022, eu quero estar no mínimo ali, no mínimo, 1.500 pontos, mano. Então, vou estar treinando bastante aqui, tá? E vocês acompanham a gente aí, deixando aquele like maroto, tá? Então, a gente... Falta aqui um desafio só. Falta aqui só um desafio para a gente continuar, quer ver, ó? Para a gente finalizar. O que eu vou fazer? Por enquanto, eu vou achar um adversário aqui, porque só falta só um golzinho. E depois a gente vai só na ranqueada aí, em busca dos adversários. A gente vai tentar subir cada vez mais no ranking. Lembrando que aqui também é a mesma coisa, né? Se a gente ganhar ou perder, a gente sobe e desce do ranking, mesma coisa, beleza? Então, lembrando que nós estamos aqui no terceiro jogo já. E a gente precisa fazer um golzinho só para finalizar o desafio 5, desafio 3. E, mano, seja bem-vindo à nossa nova série aqui no nosso canal, beleza? Vou deixar o nome da série para vocês aí nos comentários. Tamo junto! Bora lá, primeiro adversário, rapaziada. Muito bem, então, meus negros. Já atualizou dados aqui? E vamos pegar o corintiano aí. Matheus, o nome dele? Vamos ver como é que está o nosso time aqui, primeiramente. Vamos ver como é que está, se o pessoal está bacaninha. Deixa eu tirar aqui, beleza? E só vê só o Colibali cagado, mas eu tenho o Piquet, né? Piquezudo, monstro demais. E, caraca, vou ter que colocar o Romário aqui porque o Mbappé veio cagado, né? Maradona também veio aqui, vou colocar o Maradona no lugar do Fati. Beleza, ficou um time bacana. Vamos ver o time do nosso adversário. Olha aí, tem Lewandowski, também tem o, caraca, o Sterling. Temos ali aqui o De Bruyne. O Hazard, cara, faz tempo que eu não vejo o Hazard nos times, hein? E temos ali o Cross. Caraca, time legal, cara. Time bacana do corintiano aí. Mas, beleza, bora para cima dele, então, rapaziada. Então, vamos dar o pontapé inicial aqui na nossa linda e querida série. Lembrando que só falta só um golzinho para a gente finalizar o desafio 3, né? E está tudo certo. Vamos lá, espero que a gente ganhe. E o cara já deu um belinho de um chute maroto. De boa. Vamos lá, o de errar. Estou aqui embaixo. A internet está travando essa porcaria. Estou aqui e lá. Bora. Boa. Vai, Ronaldinho. Maravilhoso o passe, Ronaldinho. Maravilhoso o passe, Ronaldinho. Desafio 1 finalizado. Desafio 1, não. Desafio 3. O passe do Ronaldinho é sensacional. Não entendo o que é que falar. A galera está falando que tem comemoração nova aí, né? Do Ronaldinho. Não sei. Eu ainda não vi, galera. Por enquanto, ainda não vi a comemoração nova do Ronaldinho. Mas, beleza. Está aí. Ronaldinho e Messi jogando junto. O que é isso? Vamos lá. 1x0 para a gente. Está legal. Está bacana. E falta ali no piquê, mas não deu nada. Beleza. Vai, Ronaldinho. Ai, caramba. Vai, Ronaldinho. Vai, Ronaldinho. Continua. Isso. Vamos. Toca lá embaixo. Isso. Vai no Messinho. Ai, foi muito forte, mano. Caraca, foi muito forte. O que falta estrear aqui no nosso time para fazer um golzinho, né? Já estreou, na verdade. Mas só falta fazer um gol ao Romário, né? Linda. Vai, Messi. Toca e passa. Demorou, rapaz. Olha esse Ronaldinho. Você viu o que ele fez, mano? Que gingada, malandro. Só cruzar o Beckenbauer. Perfeito. Vamos, vamos. Vamos. Golaço. Boa. 2x0 para a gente. Mano, você viu a gingada do Ronaldinho? Baúcho, mano. De novo. Mano, esse maluco está jogando muito, mano. Esse maluquinho está jogando muito no meu time. Estou gostando demais dele, cara. Ai, Messi. Boa. Ai, passa. Passou. Ai, de novo. Ai, caramba. Quase que deu bom, hein? Ele vai dar um chutinho aqui, viu? Só isso que ele sabe fazer. Esse marotinho aí, hein? Esse marotinho aí você sabe dar chutinho, hein? Estou aqui, passa. Tocou, passou. Linda a bola. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Cruzamento lá. Cabeça do Romário. Vamos, Romário. Vamos, Romário. Ai, caramba. Quase, galera. Quase, hein? Ai, joguei na mão do goleiro, eu acho. Ou não? Ai, quase que deu bom. Escantei de novo? Ó, Messi de cabeça lá na área. Que louco. Ih, começou. Ih, começou, galeria. Começou. Começou, só sabe fazer isso o jogo inteiro, velho. Caraca, galera. Os ProPlayer de 900 pontos. Tá foda aqui, hein, mano? Ai, gente. Vai, mano. Cruzou. Tira de cabeça. Boa. Vamos, Romário. Vamos, Romário. Vamos, Romário. Vamos, Romário. Vamos, Romário. Boa. Ah, mano. Olha o passe, velho do céu. Sai, 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 sai. Boa, DG, é monstro. Sai daí, Messi, que você não vai cabecear a bola. Vai pra lá. Vaza daí, mano. Sai daí, sai daí. Boa. Aí, ó. E olha onde o Messi está. É aí que você tem que estar, Messinho. Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Voltou. Ai, lá em cima. Boa. Ah, passão. Vamos, bora, bora, bora. Bora, bora. Isso, vai, vai. Vai que é nosso, vai que é nosso, vai que é nosso. Já ficou. Já ficou. Já ficou. Ai, caramba. Não deu não. 2 minutos já cresce, mas não sei se vai dar tempo de cobrar. Acho que deu sim. Cobrou lá no Romário. Ai, era pra ser no Romário. Vai. Vou cruzar, hein. Vou cruzar, hein. Ai, tava impedido. Bom, vai ficar no primeiro tempo aí, galera. Final do primeiro tempo. Estamos jogando bem. Acho que se nós fizermos mais um agora, a gente acaba com o nosso adversário aí, corintiano. E acho que eu vou colocar, mano. Aproveitar que a gente tá ganhando 2x0. Deixa o Romário aí. Tirar o Romário. A bola não chega no Romário. Mano, o Ronaldinho tem uma qualidade monstra demais, cara. Você tá louco. Bom, vamos lá. Deixei o Romário mesmo. Não vou. Não irei substituir o monstro do Romário. Vamos lá. Ai, caramba. Sabia que ia dar esse passinho errado. Vai, Ronaldinho. Ai, vai. É boa, garoto. Vai que o Ronaldinho tá passando. Vai que o Ronaldinho tá passando. Ai, caramba. Nossa. Ai, você vacilou, neném. Vou estufar a rede. Puf. Deixou o Romarinho na cara do Gora, né? Isso que eu brincai na frente do Romário. O rei da área. O rei da área. Vai, vai, Romário. Olha o Romarinho. Monstro. Boa. 3x0. Vai desistir. 3x0. Não desistiu não. Guerreiro, hein? Molequinha guerreira aí, hein? Nossa, que passe, neném. Vamos. Ai. Ai, travou. Será que vai tocar lá em cima? Não, tocou lá embaixo. Ai, o que eu fiz? Não deu certo ainda. Caraca. Vamos cruzar. Cruza. Boa. Pô, Romário. Ai, passando na frente de todo mundo. Vai ser gol contra. Nossa, velho. Taca aqui. Boa. Olha no Messinho. Cruzou na cabeça do Romário. Romário é pequenininho, né, galera? Bom, galera. Pra gente matar o jogo aqui, coloquei logo 3 aí. Rembappé. Maradona. E também o Fátima, mano. São uns caras aí monstros demais. Beleza. Vai, Romaradona. Daqui mesmo, hein, Maradona. Daqui mesmo, hein, Maradona. Dona Golaço. Que isso, Dieguito. Que bomba, cara. Que golaço. E o cara vai desistir, né? Eu não sei. Eu achei que ele desistiu. Dá uma travadinha ali. Volta pra trás. Isso, garotinho. Fica lá em cima. Boa. Nossa, calma, calma, calma. Nossa, calma. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Boa, garotinha. Vamos lá. Maradona. Linda bola pro Messi. Vamos. Tocou de novo. Vai. Vai. Vai daí mesmo, hein. Vai daí mesmo. Vai daí mesmo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, mano. Vai. Você é louco, velho. Que tapa, mano. Que tapa. É nossa, é nossa. Tranquilo. O moleque passou o jogo inteiro, mano. Dando chutão. Eu não entendi, velho. Sério mesmo. Ai, caramba. Bom, vou terminar o jogo aí já. Três minutinhos. Acho que vai dar tempo de fazer um golzinho ainda, hein. Quase, hein. Quase. Quase fez o golzinho. Ah, que dá tempo de fazer mais um ainda. Ai, vai. Ai, caramba. Isso. Vamos. Bom, final do jogo, 4x0. A gente precisava fazer só um, mas tá bom. Moleque que joga... Ah, mano. Ele joga bem, mas também fica só no dano lançamento, cara. Não fez nada. Tipo, o jogo inteiro. Tá uma troca de passe legal, mas... Só no lançamento. Mas, beleza. Bora pro próximo adversário agora. Agora a gente vai... Ó, subimos para 1.134. Espero que até semana que vem a gente já esteja no 1.200, hein, rapaziada. Atualizou dados. Até que atualizou rápido. Aqui na ranqueada aqui é facinho de coisar. Um cara bom aí, ó. 1.107. A gente ganhar aqui a gente já sobe bastante, né, cara. Vamos lá. Olha, o time veio bom. Só o DJ aqui veio cagado. Porém, eu não tenho outro para colocar no lugar. Beleza? Bom, caraca, mano. O meu ataque aqui veio complicado. Mas vai assim mesmo. Vamos ver o time do nosso adversário aqui, rapaziada. Mas, caraca, essa formação é muito boa, né, mano. Muita gente joga com ela. E o meio campo aqui, fantástico, né, cara. Excelente. Belo time. Bom, então vamos lá, meus amigos. Ele tá jogando com o uniforme vermelho. A gente tá com o uniforme branco. Bora lá pra cima dele. A gente tem o Ronaldinho. Ixi, mano, olha a conexão cagada, meu parceiro. Olha essa conexão cagada. Mano, antes de começar a partida, ele tava bugado. Imagina como é que vai ser essa bagaça. Meu Deus do céu. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Beleza? Conexão top é tu, hein? Parabéns. Parabéns pela tua conexão top. Excelente. Deve ser por isso que tá com essa pontuaçãozinha aí. Jogando, acostumado a jogar nessa porcaria desse lag. Olha isso. Meu Deus do céu. Por que que toda gravação tem que ter rage? Fala pra mim. Por quê? Por quê? Por quê? Mano, por que que os caras jogam com uma conexão dessa? Eu acho que a Konami tinha que fazer assim, mano. A conexão tá ruim e nem conecta. Pelo amor de Deus. Como é que ele joga com uns caras desse, mano? Velho, aí, ó. Ó. Não consigo tocar a bola, velho. Caraca, mano. Vai se... Vai se lascar, mano. Vai se lascar, mano. Vai se lascar, vai se lascar. Se lascar, mano. Vai, Vapê. Vambora. Vai. Vai. Ah, galera. Serial, mano. Olha, mano. Não consigo cobrar esse canteio, mano. Não consigo, velho. Nem cobrir aí, velho. Vai se lascar, jogo do caramba, mano. Caraca, mano. Vai cagar, velho. Como é que você vai subir no ranking com uma bosta, com um lixo desse, mano? Caramba, mano. Ah, sai daí, velho. Ah, sai daí, velho. Vai se lascar. Ah, sai fora, mano. Ah, sai fora. Toda hora vai fazer golzinho assim. Ah, sai de se lascar, velho. Vai, Vapê. Vambora, bora. Vamos fazer um aqui, pelo menos. Boa. Vamos, vamos, vamos. Ô, lixão. Troca essa internet, ouço, lixão. Boa. Gostoso, né? Mano, vou virar essa bagaça, velho. Você vai ver. Vou virar. Ah, se lascar, velho. Só pra você aprender a colocar uma internet. Ai, né, Gretchen. Mas o caro já... Vai se lascar também. Vai, vai. Tomar minha água, porque fica de boa. Cavi, mano. Nem toquei aí, velho. Nem toquei aí. Ah, joguinho. Vai, 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 time. Vamos pra cima. Ah, mano. Ah, mano. Nossa, mano. Sério. Sorte desse cara, velho. É que eu não tenho... Ai, vai, vai que dá bom. Vai que dá bom. Boa, boa, boa. Vambora, vambora. Ai, papi, não corre, mano. Que joguinho, filho da... Vai se lascar, velho. Mano, se eu tivesse o Lewandowski aqui, eu juro, mano. Mano, vou dar vários e vários lançamentos agora nessa porcaria. Não quero saber, velho. Não quero saber. Deixa eu ver se o Lewandowski tá aqui. Não tá aqui, beleza. Vai ser vários e vários... Mano, vou dar vários lançamentos. Quero saber. Quem manda a conexão lixo dessa? Não. Vai se lascar. Tá me tirando. Vou dar vários e vários lançamentos. Vai, Mbappé. Corre. Corre, Mbappé. Corre, Mbappé. Corre, Mbappé. Isso. Ai, mano. Ai. Boa, 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 boa. Ai. Boa. Ai, Mbappé. Vai. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, caramba. Olha que porcaria, malandro. Olha que porcaria, velho. É nossa, é nossa, é nossa. Vamos, vamos, vamos. Tem ninguém, mano. Cara, dá um... Cara, dá um toque... Mano, cê é louco, velho. Saiu... Ai, velho. Olha aí, velho. Olha isso. Sai daí. Tira daí, Maldini. Boa. Ai. Pra cima dele. Olha que filha da mãe, mano. O cara tá acostumado a jogar no lag, nesse lag aí. O cara tá acostumado a jogar nessa porcaria aí, nessa internet aí. Golaço. Quando você não pega um lançador, você pega um bugador. Quando você não pega um bugador, você pega um cara que tem uma internet lixo. Que tá acostumado a jogar na internet lixo. Tá certo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Esperar o joguinho acabar. Esperar, esperar o joguinho acabar. Deixa ele ser feliz. Deixa ele fazer mais um, vai. Deixa ele achar que ele é pro player, vai. Olha lá. Vai mais um. Vai mais um. Vai. Deixa ele achar que ele é pro player, vai. Com essa internet que ele tem. Olha lá. Olha o pro player, olha o pro player. Não tô nem mexendo. Ai, gente do céu, mano. O que que eu falo? O que que eu falo pra vocês, mano? O que que eu falo pra vocês? E aí? A gente deu sete chutes. E aí? O que que eu falo pra vocês? Complicado, né? Como é que você vai subir no ranking jogando com um cara desse? Bom, vamos lá atualizar o dado mais uma vez, mano. Juro pra vocês, mano. Não aguento mais internet lixo desses caras, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ai, é interessante, mas a gente tem que jogar. Não joga, velho. Não joga. Tem internet ruim? Vai jogar com quem tem internet ruim. Vai se lascar. Não vem jogar com os caras que querem subir no ranking, não. Olha o time do cara aí. Beleza, time bom. Bacana. Timaço. Olha a diferença dessa partida pra outra. Rodando liso. Não tem nem como ser a minha internet, né, rapaziada? Boa, boa, boa. Vai, Dihra. Vai, Dihra. Vai, Dihra. Quando a internet tá boa, é outra coisa. É outra coisa. Caramba. Ah, Ronaldo, caramba. Quase passou, mano. Boa, Maradona. Ai, toquei errado. Deu certo. Vambora. Deu certo. Vamos. 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 Ai, Messi. Caramba, velho. Isso correu muito. Quando não precisa, os caras correm muito. Vocês filhos da mãe, velho. Isso é louco. Ai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Ai, tomei. Boa, Dihra. Nossa, que falha de marcação, hein. Minha zaga tá muito ruim, cara. Caraca, mano. Sai daí. Ih. Eita, periga. Caramba. Só colocou o corpinho ali e já era. Vai. Vai com o Liba ali. Nossa, quase fez gol contra. Você é louco. Você viu que jogaram de corpo, mano? Vambora, vambora. Isso, vai. Passa, mano. Pelo amor de Deus. Os caras estão de frente, velho. Boa. Toca lá. Toca lá. Ai. Ai. Ai, toquei errado. Deu certo. Vai. Ai, Dihra. Ai, mano. Vai tocar lá. Vai tocar aqui de novo. Tira. 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 Boa, Dihra. Monstro, moleque. Monstro, sensacional. Nossa. Ia tocar ali no cantinho, hein? Bom, apesar do primeiro tempo, estamos jogando bem. Moleque também joga muito bem, cara. Então, a pontuação baixa, mas joga bem, né? Mas, né? Vocês estão ligados? Handicapzinho rolando. Ai, gente. Tocou no Messi. Meu Deus do céu. Messi, 99 conto, como diz o nosso querido barão. Ai. Hum. É nosso, hein? Ai, mano. Ia dar falta pro cara ainda. Tá certo. Por que que voltou essa bola pra trás? Ai. Boa. Ai, por cima. Não. Por cima. Boa. Vai. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Vamos. Boa. Enfiou a bicuda, mano. 2x0. Mbappé sempre salvando nosso time, hein, mano? Isso é louco. Aquele cantinho top que eu decinei, hein? Vamos. Hum. Akembauer. Rodine. Ai, tô aqui errado. Deu certo. Vamos. Vamos. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Quase, hein? Hum. Lascou. 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 Golaço. 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 Boa. DG é sensacional, mano. Dá uma travadinha ali também, hein? Boa. Alonso. Linda bola. Tocou no Messi. Ai, tô aqui errado. Deu certo. Vamos. 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 Só fazer, monstro. Só fazer. Só fazer, danadinho. Boa, Ronaldinho. Ronaldo. 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 Você não é de errar esses gols, cara. Cobrei no meio da área. Muito fraco. Muito fraco. Alonso. Vai, Alonso. Tá aí mesmo, hein? Nossa. Nossa, quase que foi gol. Se ele se ajeita pra bater, hein? Maldão. Maldão. Ai, errei o AP. Ai, caramba. Bom, vai terminar o jogo. Acho que dá tempo ainda de fazer um, hein? Boa, Cabell. Excelente. Acabou, Giz. Acabou, Giz. Quatro minutos já. Bom, final de jogo. O moleque joga bem aí também. Tá com um bom time. Mas não deu pra ele não, né? Vamos ver pra quanto que a gente vai agora. Que o problema é que a gente perdeu pra um cara que tava com pontuação boa, cara. É pra nós ter chegado numa pontuação legal agora. Ah, 1130. Beleza. Tranquilo, galera. Devagar a gente vai subindo. Caramba, eu tô com muita raiva desses caras, velho. Mas beleza, rapaziada. Mano, incentiva a série deixando o like. Vou deixar aí pra vocês aí. Colocar o nome, beleza? E tamo junto, hein, rapaziada. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Primeiro episódiozinho aqui já passando uma raiva. Mas acontece. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Fui.